A atividade faz parte de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas para discutir o assédio contra a mulher Um tema que está sendo tratado com atenção pela universidade A Universidade Tiradentes fez um convênio com a UAB de Sergipe Para fomentar a discussão sobre a violência contra a mulher no meio universitário E através desse convênio a gente acabou organizando vários projetos de pesquisa sobre a matéria Projetos de extensão, debates, palestras, cursos A estudante do mestrado em Direitos Humanos, Letícia Rocha, acredita que este é o momento certo para falar sobre o assunto Trata-se de um tema muito recorrente na vivência das mulheres Então a academia tem que estar em consonância com o que está acontecendo na sociedade Então trazer esse tema para cá e discutir isso academicamente é muito importante Para que possamos ver que nossas vivências não são exclusivas Infelizmente não é só uma mulher que passa por situações de assédio sexual Para atingir a todos de uma maneira mais didática As organizadoras optaram por exibir o documentário Chega de Fio Fio O trabalho traz depoimentos de mulheres vítimas de assédio É um documentário que vai retratar um pouco a realidade das brasileiras De como elas se sentem andando pelas ruas, num ambiente de trabalho, num ambiente social Mostrando um pouco como nós nos sentimos invadidas quanto aos assédios, aos abusos e às violências que acontecem rotineiramente Esse documentário vem de uma campanha que tem o mesmo nome, Chega de Fio Fio Em que várias mulheres, por meio das redes sociais, contaram seus relatos sobre assédio sexual Então a organização chamada Think Olga produziu esse documentário que tem as falas de várias mulheres A atividade reuniu alunos, professores e membros da comunidade em geral Profissionais de diversas áreas estiveram presentes Quem trabalha com saúde reconhece a importância de discutir o tema Estar aqui hoje, participar do documentário, das reflexões, enquanto profissional de saúde Enquanto militante, principalmente nas comunidades, no foco da mulher, da negra Isso para mim é muito interessante, porque traz saberes, trocas de reflexões, enriquecimento O que é isso? O que é isso?